Música Hoje aqui no Conversando Com a gente vai mergulhar no universo encantador e educativo, a arte do cordel. E o nosso convidado, Edgar Diniz, é uma figura multifacetada, trazendo consigo uma bagagem muito rica em educação, cultura e poesia. Com seu projeto Educando em Cordel, ele tem impactado estudantes de todo o país, levando a poesia nordestina para dentro das salas de aula. E além, sua dedicação em usar o cordel como uma ferramenta pedagógica não apenas enriquece o conhecimento dos alunos, mas também promove a valorização da cultura popular brasileira. Então, se preparem aí desse lado, porque a gente está aqui com uma conversa muito, muito inspiradora sobre o poder da educação com o cordel. Que maravilha, vamos estudiar. É que a gente estudiu nada, é só a gente falando um pouquinho, uma pincelada de quem é Edgar Diniz. Muito obrigada pela tua presença aqui. De verdade, eu sei que vai ser uma conversa muito especial aqui, que a gente vai poder proporcionar ao pessoal mais conhecimento, mais possibilidades. A cultura é sempre muito bem-vindo. Eu também acho. Me conta um pouquinho como foi o início da tua carreira. Explica um pouquinho sobre isso para a gente. Mas antes de dizer como foi, porque você disse tantas palavrinhas gostosas ali que saiu até um verso. Oh, já começou bom. Me chamo Edgar Diniz e educar é meu papel. Educando com o cordel eu me sinto mais feliz. Sou da vida um aprendiz, tendo o bem como lição. E seguindo essa missão, eu aprendo todo dia para viver de poesia, paz, amor e educação. Isso saiu agora? Foi. Gente, como assim? Então a gente já vai complementando as palavras que você disse. Mas dentro da sua pergunta, né? Quando iniciou esse processo... Isso. Como é que você começou e se encantou e se envolveu com tudo isso? Poeta eu sempre fui. Então desde a época da escola que eu fui poeta. Só que o projeto com poesia surgiu na faculdade. Eu conheci um poeta e ele disse, é legal, porque você não transforma essas suas poesias em cordel? Aí, dentro da... eu sou formado em história e meus amigos começaram a dar aula. E me chamava para as escolas para ensinar um pouco de poesia. Aí, como educador e talvez como empreendedor, eu disse, eu preciso de um produto. Aí foi quando eu fiz o projeto Educando em Cordel. E comecei a levar esse projeto para as escolas, através dos amigos que estavam dando aula. Aí eu disse, tem que ter um livro. Aí foi quando eu transformei isso num livro Educando em Cordel. E foi assim que iniciou o projeto em si e o trabalho. E aí está aí encantando todo mundo. Está encantando, porque a poesia, de certa forma, encanta, né? Maravilhoso. Eu queria saber sobre um livro que você tem, que é As Histórias de Sofia. Explica um pouquinho para o pessoal. Pronto, aí esse projeto Educando em Cordel vai criando raízes, né? E dentro dessas raízes, eu sempre gostei muito desse nome Sofia, que vem de filosofia também, né? E eu disse, eu queria fazer um livro sobre uma questão do autismo e criar um personagem. Então, Sofia me veio, né? Aí, por coincidência, eu encontrei uma psicóloga que é autista. E eu disse, vamos fazer esse livro juntos? Aí ela disse, bora. Então, ela me dava as dicas e eu comecei a transformar essas dicas dela em Sofia. E por coincidência também, que não existe, né? Não. Eu fui para a Bienal e encontrei uma menina autista que se chamava Sofia. Aí eu disse, pronto. E é escritora. Aí eu transformei esse livro aqui, ó. As histórias de Sofia. E o hiperfoco de Sofia é a poesia. Então, Sofia, ela está na escola e os meninos riem dela por conta que ela diz tudo em versos. Aí a professora, percebendo esse hiperfoco dela, ela disse, Sofia, faz o seguinte, dá uma aula sobre o autismo em Cordel. Aí ela faz esse trabalho e mostra os meninos da turma. Então, Sofia, na verdade, é um projeto para que Sofia possa falar sobre essa questão do autismo. Sofia em casa, Sofia, enfim, no piquenique, passeando com os pais e explica o que é o autismo através dos versos da poesia. E aí ela fica uma maneira mais lúdica, mais bonita, mais gostosa de realmente falar de um tema que está aí precisando de ser comentado, né? Muito bacana. Isso, e porque a questão da poesia, ela ajuda muito nisso. Eu fui numa escola e encontrei um menino, autista, Luca, e muito interessante essa história, porque ele chegou para mim e disse, o que é que você é? Eu disse, sou poeta. Aí ele disse, e o que é que poeta faz? Eu disse, e agora, né? Ela disse, poeta escreve versos. Aí eu disse, você sabe o que é um verso? Ele disse, sei, são a linha da poesia. Eu disse, é. Eu disse, faz o seguinte, Lucas, vai ali e escreve uma quadra, que são quatro versos, onde tu vai rimar o segundo verso com o quarto. Aí ele foi e voltou para mim e disse assim, violeta é uma cor bonita, e eu sou essa cor. Violeta é ser feliz, e eu sou o amor. Ai, gente. Vê que maravilha, né? E ele nunca tinha escrito uma poesia. E aí eu entrei em contato com a mãe de Luca e disse, rapaz, isso é genial demais, né? Tem que explorar isso aí. Isso é um hiper foco. Tem que explorar isso aí. Isso me incentivou também nisso, assim, de dizer, poxa, a criança, ele não sabia o que era poesia, mas a poesia estava nele, né? Então, assim, eu apenas mostrei uma técnica para ele desenvolver, assim, mas após dias eu já estava com ele, né? Isso é maravilhoso demais. É verdade, já estava ali e só se deu uma possibilidade para ele. Só precisava mesmo. Traz isso. Que legal. E o que foi que te motivou a criar o projeto Educando com o Cordel? Pronto, como eu dei aula de história, né? Eu percebia que a gente poderia ter mais um pouco. E o primeiro projeto que surgiu assim foi, eu estava numa escola do Estado e tinha um professor que era DJ e ele tinha um projeto de rap. Eu disse, rapaz, vamos juntar o rap com o Cordel. A gente fez um projeto chamado Rap Cordel, onde meus alunos cantavam a poesia em forma de rap. E teve um evento com o Gabriel Pensador aqui no Recife, me chamaram, eu chamei esses alunos, eles cantaram uma poesia em forma de rap. Então eu comecei a perceber que a gente podia fazer essa ligação de culturas. Porque existe, é muito interessante isso, na capital, existe um preconceito. Que os meninos da capital acham que a poesia de Cordel é de matuto, né? E que o rap é uma poesia mais, digamos, mais ná, né? Mais urbana. Enquanto no interior, poesia, todo mundo diz poesia, né? Então eu trouxe esse formato de junção de culturas, justamente para a gente mostrar que a poesia pode estar no contexto da musicalidade, no contexto pedagógico, né? Vamos ensinar com poesia. Então foi esse o objetivo do Educando em Cordel, a gente poder ampliar, né? Ter o instrumento Cordel, que é um instrumento na poesia, e que essa poesia possa voar em várias áreas, assim, de conhecimento. Como você acha que esse projeto está impactando as pessoas? Pronto, isso é muito importante, né? Porque a gente tem que impactar, né? Sim, sim. Como diz o grande Mário Sérgio Cortel, eu não quero ser famoso, mas eu quero ser importante. Porque quando a gente é importante, a gente importa, né? Então eu, como educador e poeta, eu quero importar sempre alguma coisa. E a importância disso é porque quando eu termino meus projetos nas escolas, a gente termina com a produção literária dos estudantes. Então os estudantes, eles se tornam poetas e escritores com 12 anos de idade, né? Com 10, enfim. E isso é maravilhoso porque o meu primeiro Cordel eu escrevi com 30 anos. E que a gente pensa isso, né? Tem que ter uma maturidade, tem que ter sabedoria. Isso. E às vezes não, né? Porque isso é outra questão. Porque na minha época, por exemplo, eu sou de Patos na Paraíba, né? Então na minha escola não ia um poeta. Porque quem eram os poetas? Drummond, Cecília. Bem, na Cecília, aquela coisa assim. Ah, divinos. Exato. Seres divinos, né? Então, pra mim, ser poeta era um ser acadêmico, divino, Vinícius, né? De Moraes. E quando a gente leva a poesia popular, a gente mostra que o poeta popular nordestino, muitos eram analfabetos e conseguiram dizer versos de improviso, né? Isso é maravilhoso demais. Então a gente leva essa possibilidade de dizer, poxa, você pode escrever uma poesia. Porque também, André, eu já fiz um trabalho em unidades prisionais. Então eu lancei quatro livros de reeducantes, de unidades prisionais. E quando a gente chega numa unidade, eles que estão com a autoestima lá embaixo, né? Então, pra eles, eles não vão ser poetas e escritores. Quando a gente leva essa poesia pra eles, e eles se escrevem, transformam isso num livro, a gente lançou quatro livros, eles dizem, poxa, por mais que a gente esteja aqui, porque a gente errou, né? Tá aqui. Mas hoje nós somos poetas e escritores. Então isso dá uma elevação na autoestima, né? Poxa, eu sou poeta. Aí imagina uma pessoa que tá numa situação dessa como uma criança, né? Com 12 anos, tem um livro publicado, levar pra casa e dizer, ó, mãe, eu tenho um livro aqui, tenho minha poesia. Isso é uma importância muito subjetiva, né? Isso, porque é uma forma dele também poder colocar ali o que sente, o que expressar, né? Como que você vê o cordel, a poesia, diante dessa nova geração? Porque estão em rede social, é um mundo completamente diferente, né? De como era há bem pouco tempo atrás, né? Como é que essa nova geração, ela tá absorvendo, consumindo? É, a tecnologia tá aí, né? Exato. E a gente tem, o projeto Happy Cordel que eu te falei, ele surgiu disso, de você mostrar uma cultura com outra. Então, geralmente quando eu tô nas escolas, eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um vídeo da tua poesia? Aí eles declamam e a gente coloca os vídeos nas redes sociais, né? Já é uma ferramenta, né? E fora os aplicativos que tem de texto, eu digo, você gosta desse aplicativo? Gosto. Então, pega esse aplicativo, vou te mostrar como é a formatação, e tu já vai colocando teu livro. Tu coloca com as imagens que tu quer, vai fazendo os textos. Então, eles pegam essa questão mais tecnológica, pega a poesia que eles já têm e digo, fala das tuas dores, fala dos teus desafios, fala o que é que tu pensa. E eles saem, principalmente o adolescente, né? E sai colocando esses versos nessas produções, que eu acho que é importante mais, né? Eu queria que você compartilhasse algum feedback bem bacana, que você tenha, será que tem alguma história que a gente pudesse falar aqui? Olha, tem uma que eu fiz numa unidade prisional, assim, que eu achei muito importante. Que eu acho que, assim, de certa forma, é aquele negócio que você diz assim, poxa, eu tô no caminho, né? Que foi um reeducando, que ele disse assim, Edgar, eu já fiz muito minha mãe chorar, porque eu tô aqui, né? Se eu tô aqui, minha mãe chorou. Só que hoje eu fiz minha mãe chorar de novo. Mas fui de alegria, porque eu sou um escritor, eu sou um poeta. E minha mãe viu o livro que eu tô. E ele disse uma coisa que eu achei magnífica. Ele disse assim, e você faz parte das lágrimas de alegria da minha mãe. Nossa! Que eu gostei também. Então, isso é muito importante, né? Então, você percebe que a educação é uma ferramenta, né? Que a cultura é uma ferramenta. E que, independente dos erros, né? Que a gente tem que dar oportunidades, né? É verdade. Então, dou pra as crianças nas escolas, mas também faço esse trabalho nesse sentido, né? Que especial, viu? De verdade. E assim, você pensar que você plantou ali, despertou ali algo bem... Tão bonito dentro da... E principalmente numa pessoa que já tá, sei lá, com a idade de 50, 60, sem perspectivas, né? E de repente vê o livro dele ali publicado, eu acho que isso é grande demais. Tem pressão, não. É grande demais. O que você pensa pra futuro? Como diz uma tuta, espalhar poesia. Isso. E esses projetos todos? O que vem daí? É, esses projetos, tem esse de Sofia, então vou aproveitar o seu programa, assim. A casa é sua. Eu tô querendo levar Sofia pra algum instituto de autismo. Então, eu quero que Sofia seja representante desse instituto, né? E isso é um objetivo de Sofia. Tô fazendo um livro também de educação financeira, pra criança aprender a poupar desde pequenininho, né? Que a gente não teve essa educação, né? Verdade. Com poesia, através da poesia ser um instrumento de educação também. E dentro disso vai surgindo vários projetos, assim, sabe? Minha meta é muito pensante. Eu não quis ser só um professor, não quero ser só um poeta, não quero ser só um educador. É por isso que eu tô nesse meio corporativo também, com palestra, com curso de oratória. Como eu participei do TEDx Recife, em 2018, então eu tenho uma bagagem, assim, de oratória. Então a gente também tá planejando fazer cursos pra que a pessoa possa aprender e ver que massa, né? Possa aprender a se comunicar através da poesia. Então a poesia é como instrumento de comunicação, porque é uma comunicação. Exatamente. E lindamente, né? Os poetas declamadores, eles dizem versos maravilhosos e eles estão fazendo um curso de oratória naquele processo, né? É, Edgar, foi muito bonito conhecer a tua história, assim, teus projetos são incríveis. E é inspirador ver como tu usa toda a tua poesia pra realmente transformar vidas. Eu queria até agradecer demais a presença aqui, foi um prazer enorme. Esse aqui é só um presente pra ti. Mas eu posso retribuir? Claro! Então, um minuto de poesia pra você. Ai, eu adorei, então. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês também tenham se sentido inspirados assim como eu. Foi uma conversa muito rica, né? A gente se vê na próxima quarta-feira em mais um Conversando Com. Só que antes, eu vou pedir pra ele encerrar, né? Pra fazer um cordel pra gente. Pronto, e já que a gente... Que eu tô grato de estar aqui com você, então é uma poesia chamada Gratidão. Onde eu digo assim, gratidão vai muito além. E usar a palavra grato é aceitar e dar valor ao que importa de fato. É saber retribuir e no dom de dividir e enxergar o abstrato. Gratidão pelos meus atos, do que quero e mereço. Que aquilo que Deus não dá, não é o fim, é o começo. Escolhendo em bem mais alto, na liberdade de um salto ao escravo do tropeço. Seja grato pelo preço de saber quando parar, de sentar e decidir e não só se lamentar. Veja a estrada com carinho. Uma pedra no caminho nos ensina a caminhar. Gratidão por enxergar o que dispõe no universo. Vislumbrando as maravilhas e deixando de ser dispersa. Fazendo de cada dia um livro de poesia com beleza em cada verso. Gratidão. Obrigado. Obrigado, meu irmão. 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 Obrigado.